Boa noite, amados. Nesta madrugada com Deus, aleluia. Aqui são exatamente meia-noite e 20 da madrugada nos Estados Unidos da América. Nós terminamos de ler nosso livro de Gênesis hoje, ok? Iniciaremos no sábado no livro de Jó, que nós estaremos lendo na ordem cronológica, ok, irmãos? Então, por favor, sábado nós estaremos lendo, nos acompanhe. Você terá o privilégio de, no sábado, ler juntamente conosco. Outra coisa, gostaria de saber se tem alguns irmãos que querem exatamente jejuar juntamente comigo, começando amanhã. Aliás, hoje, já que é sexta-feira, mas lá para as 10 da noite. Nós começaremos às 10 da noite e iremos até às 4 da tarde, no sábado, ok, irmãos? Se vocês querem, então deixe o seu ok, diga, irmã Miriam, eu vou jejuar, ok? E eu vou saber quem quer e quem não quer. Irmãos, está sendo uma benção a leitura da Bíblia. Nós tivemos, essa semana, quase 700 pessoas lendo a Bíblia durante o dia. Eu tenho lido duas vezes de madrugada e não tem tido muita gente, não. 20 pessoas, 25 o máximo, mas não tem ficado sozinha, ok? Então, quando for no sábado, eu creio que nós teremos bastante gente lendo a palavra de Deus, pois é o que nós precisamos agora para o nosso momento final, né, irmãos? Deus vos abençoe, vocês, em nome de Jesus. Um abraço dessa irmã que eu vos amo. Um beijo. Aqui são de madrugada e agora eu vou descansar para a glória de Deus, ok, irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Paz. Fiquem na paz.